Hoje você vai ficar por dentro de mais uma notícia, e já aproveitando deixe seu like e se inscreva no canal Ressaca News. Envolvido aos mais recentes pedidos de prisão, André Gonçalves foi demitido da série Impuros, exibida na plataforma Star Mais, da Disney, antes mesmo da estreia da quarta temporada, prevista para começar ainda no primeiro semestre do ano. Na produção, ele vive Salvador, um dos protagonistas. Segundo o jornal O Globo, o ator foi comunicado de sua dispensa logo após receber o roteiro de sua primeira participação e descobrir que o personagem morreria ainda no início. Além disso, fontes próximas explicam que o artista teria ficado abalado com a saída repentina, especialmente por interpretar um dos principais personagens do elenco, e que ele estaria convicto de que a prisão decretada pela Justiça de Santa Catarina e do Rio, pelo não pagamento de pensão alimentícia às filhas, pesou na decisão do Estrin. Recentemente, André teve um pedido de habeas corpus para trabalhar fora do país negado pela Justiça. Em novembro, a prisão domiciliar foi decretada diante do processo movido pela ex-mulher, Cintia Benini, por dívidas avaliadas em 350 mil reais à filha Valentina, de 18 anos. A decisão também previa o uso de tornozeleira eletrônica. Pouco tempo depois, o veículo também revelou que o ator se tornou alvo de um novo pedido de prisão pelo mesmo motivo. Desta vez, sua filha mais velha é a autora da ação. Manuela, de 23 anos, assumiu o processo que a mãe, Tereza Seiblitz, movia contra o ex da Justiça Carioca. O processo tramita na quarta vara de família da capital e aguarda a decisão do juízo. Desta vez, sua filha mais velha é a autora do juízo. Desta vez, sua filha mais velha é a autora do juízo. Obrigado.